Cabeça do FIFA chegando Quem tá junto tá junto, quem não tá junto Cabeça do FIFA chegando, trazendo novidades para vocês do FIFA Mobile 21, isso mesmo No vídeo de hoje, trago aqui, trade, manipulação ou bug O que será que vem aí, manos? Vamos aprender a não cair em manipulação Vamos aprender a não perder coins e ganhar coins Ganhar, vamos dizer que nesse vídeo, 4 milhões em 10 minutos Pode ser? Isso aí, mano Coisa rápida, breve, mas você aprende fácil E aprende a não cair em manipulação e não perder coins também E ganha coins, né, manos? Isso que é o importante na reta final do FIFA Mobile Pra você tá upando seu time aí, tá bom, manos? Então já deixa aquele like, se inscreve no canal Que a gente já vai logo aí pro mercado E a gente vai pro seguinte filtro Coloca aí, gera 80 Ó, gera 84, tá, manos? A gente vai botar um preço aqui, então, de 150 mil coins Tá bom? 150 mil Até 15 milhões É um preço mais alto, sim, bem mais alto E a gente vai fazer o que, galera? Isso é o básico do básico, tá? Pra gente achar trade, manipulação, bug Tem trade que não precisa esperar Mas aqui a gente vai esperar Até ficar ali, ó 4, 3, 2, 1, 0 Até acabar esse tempo aí, tá bom? Mas deixa pendente Espera aí Vocês viram que esse método Eu passei pra vocês basicamente o ano inteiro, né? E eu vou mostrar pra vocês aqui um método Pra você não cair em manipulação E pra você fazer as coins Porque manipulação, o que que é, manos? O que que é manipulação na trade ou no bug? A galera faz manipulação Pra galera que tá caçando aqui Ou tem isca no mercado Ou tem cartinha ali Achar que é bug, cara E aí você vai e compra as cartas lá E eles esperam o tempo certo E aí eles vendem as cartas E você não vende E aí o que que a gente faz? A gente vai rolar Ficou pendente Vai procurar duas cartinhas Com preços Do mesmo jogador A mesma cartinha, no caso Vendidas, tá? Como é o básico Eu venho sempre falando pra você, ó Aqui tem um bar Vendido Tá? A gente vai ter que esperar mais um pouco aqui Porque O tempo não foi suficiente Daí começa, ó Agora tá expirado Tá vendo? Pendente, expirado Tem essa diferença aí Desculpa aí, manos Olha só Tá virada a tela aqui A gente vai seguir aqui, manos Esperar mais um pouco, então, tá? É bom que você espere lá no início Um minuto e meio, por ali Tá? Espera um minuto e meio Pra não ter que tá parando aqui No meio do caminho Mas não espera muito também Porque senão Se alguém achar esse bug antes de você Ele já pega, tá bom? Então É tudo uma luta, né, mano Bug, trade, manipulação É tudo Tudo uma guerra Vamos dizer assim O que que vai acontecer aqui nesse vídeo? Você vai Eu vou conseguir fazer aqui Com que você não caia em manipulação Porque muita gente Ah, achei que era bug lá Acabei Vim no teu canal E acabei me ferrando Acontece Acontece comigo também Agora não acontece mais comigo Porque Eu sei Eu sei a hora certa De listar as cartas Isso aí você vai aprender Só com a experiência Olha aqui Milinkovic Savit 1 Selic 1 Tá vendo? Ali tem o Shurs Outro Você vai anotando na cabeça Eu escrevendo Se você que sabe Stindle Tá vendo, mano? Isso aqui é Elite, cara É carta Elite Ó, o Luiz Alberto tem outro Ali o Selic também tem outro Viu só? Ó, vamos conferir se o Selic Ó, o Selic tem outro ali Cara, é cartinha Premium Isso aí é bem bom Vamos conferir aqui Se não é bug, tá, mano? Ó, outro Shurs ali Screener Outro Selic Cara, três cartinhas do Selic, mano Vamos atrás dele, né, cara? Vamos atrás dele Porque pode ser bug A galera pode estar falando Cara, tu Tu trouxe Sempre isso daí Cadê o bug Elite? Mano, eu tô procurando Bug Elite Era isso que eu Essa é a ideia do vídeo aqui Tô procurando bug Elite Será que é bug isso aqui? A gente vai ver se é bug aí No decorrer do vídeo Mas não perde nada Desse vídeo aí Bota só Premium Que é a Premium Que tá sendo vendida Tá vendo? Várias cartinhas vendidas ali R$780 e pouco Só que como é preço muito baixo Manos Não tem nenhuma Ó, vamos comprar umas também Pra ver Vou comprar uma Pra olhar o sugerido, né? Comprar uma Ó Dá uma olhadinha no sugerido Lá, vamos ver Só tem Vamos comprar uma por enquanto Vamos comprar mais uma então Pra nós ter Daqui a pouco certeza Vamos dar uma olhada No sugerido dele Como tá C Elite, ó Aquele C é bem difícil de colocar Coloca só Elite Que já aparece Ó Elite, né? Tá vendo? Tá bem alto o sugerido dele Agora vamos comprar mais umas Só que você tá vendo Que tão comprando cartas Do mesmo Mesma média de preço Não tem nenhuma carta De 2 milhões De 1 milhão e meio Vendida, cara Isso aí geralmente É o que caracteriza a bug Se você ver uma car Duas, três cartinhas Ah, tá Mas tão comprando cartas Alternadas Cartas altas E preços baixos Entendeu, mano? Aí é quase certo Que é bug, cara Só que aqui Eu vou comprar umas aqui Mesmo não sendo bug Ou se você fez E se comprou 2 milhões Sugerido Subiu muito Sugerido Por quê? Tão comprando as cartas Eu também tô Então sugerido aumenta Entendeu? Cara, então é o seguinte A gente vai Pesquisar mais aqui Vamos ver se tem alguma Alta vendida Não Só de 790 780, né? Então tá Comprei umas ali, né, mano? Pode ser que é manipulação Entendeu? Pode ser que alguém Fazendo uma transferência Alguma coisa de coins aí Pode ser O que eu não sei Eu quero é fazer coins Em cima dessa Dessa cartinha aí Então tá Já que eu tô aqui Vamos fazer coins Subiu bastante sugerido O que que eu vou fazer aqui, mano? Eu vou listar uma delas só Por 1 milhão e 500 Tá? Só uma delas Por quê? Ah, se sair essa carta Eu volto aqui E vejo o que que pode ser Eu não vou comprar mais Porque eu não tenho certeza Entendeu? Compra 4, 5 cartas aí Você que tá começando também Principalmente, né? Entendeu? Pra não perder muitas coins Não sai comprando do louco aí Porque viu no vídeo Ah, vi no vídeo do cabeça Ele comprou um monte de carta lá Mas eu tenho a experiência pra fazer Entendeu? Se eu perder coins ali Não vai fazer tanta falta mais Agora ainda mais no fim do FIFA Que as coins já Eu acho que vai ser suficiente Pra acabar a temporada Entendeu? Por isso que eu não tô fazendo Muito bug trade Beleza Segue olhando ali Olhei Comprei várias aí Por 770 Entendeu, mano? Sugerido tá bem alto Listei aquela por 1,500 Dá mais uma olhada no sugerido Sempre acompanha o sugerido aí Se tá subindo muito Fica mais de olho ainda Se tá baixando um pouquinho É bem provável que seja manipulação Mas não é uma regra Pode ser que não Não seja manipulação também Pode ser que bugue daqui a pouco Mas pra isso Se for bug Eu já tenho uma isca lá no mercado Listada, né? A preço de 1,5 milhão E também tem umas 5 cartinhas ali Pra vender Se for bug Ah, vamos dizer Chega a 4 milhões Eu já faço 20 milhões Entendeu? Porque são 5 por 4, né? 20 milhões E já tira um belo Do lucro Ali eu gastei 4 milhões Nas cartas Basicamente, né? 7 por 6 4 a 5 milhões 4 milhões e meio Isso aí 4 milhões e meio Agora a gente espera aí, mano Vamos ver se não Espera um pouquinho Dá uma atualizada, né? Sempre é bom Tá dando uma atualizada também Pra gente ver se não Se não vai melhorar a coisa Cara, eu tô tentando Achar bug elite, mano Pode apostar que Eu vou tentar achar Até o fim da temporada Achar na caça mesmo, tá? Porque eu não tenho mais cartas Pra estar listando todo dia Cansei disso daí Faz tempo já Cansei faz tempo mesmo Mas você que tá atrás De upar seu time De, né? Cara, tá começando o FIFA agora Quer ter um jogador top Ali no ataque Quer comprar Eu entendo Você tem que fazer trade bug Você tá atrás disso É isso aí E eu vou trazer pra vocês Conteúdo até o fim Desse FIFA 21 ainda Pode apostar Não vou deixar vocês de lado, não Mas lembrando Que eu tô trazendo Conteúdo de bug trade Só pra vocês Eu não tô fazendo pra mim No meu dia a mais Entendeu? Não tô fazendo mais isso aí Cara, então é o seguinte A gente espera um tempinho aí Não precisa ficar parado Que nem eu tô aqui Eu tô parado aqui Só pra observar Uma parada aqui Vamos ver Vamos lá Selic Cara, o que Vocês viram Carta-prêmio Sabe a diferença? Tá vendo esse brilhante Em volta da carta aí? Ela é uma cartinha A prêmio, mano É uma cartinha A prêmio Que tem diferença Na hora lá De selecionar a carta Vocês viram que eu botei Só o prêmio Que é a seleção Pro verdinho ali Na hora do filtro Né, manos? E é isso aí que eu fiz Cara, o que que eu vou fazer aqui, manos? Eu vou acabar Vou procurar outra carta Eu já larguei a isca ali No mercado, certo? Vou fazer o que? Já larguei minha isca Se sair a isca ali, cara Daí a gente vai Vai atrás de outras coisas, né? Vamos ver aqui Dá mais uma olhada Atualiza ali em cima Tá vendo? Atualizar Atualiza pra ver Como tá Olha, sugerido de novo Tá bem bom, sugerido Mas a minha de 1500 Não saiu ainda 1 milhão e 500 É bem assim mesmo, mano Bug trade é assim Vocês viram no canal É que tem muitas e muitas Sempre atualiza E vai passando de volta Tá bom, manos? Atualiza e vai passando Atualizar De novo Pra ver se não tá saindo nenhuma Entendeu? Cara, é bem específico mesmo Tô tentando passar pra vocês Bem explicado aqui E é isso que vai acontecer Vamos ver aqui Mais alguma coisa Nada do Selic sair Não saiu minha isca Mas não tem problema A gente vai esperar a hora certa E agora o que eu vou fazer? Eu vou pesquisar mais coisas, né, mano? Não adianta ficar Nessa carta aí Se ela não sai Vamos pesquisar outras? Vamos olhar aqui primeiro Mais uma vez Olha o sugerido de novo É assim que funciona o processo Tá bom, manos? Tem que sempre estar observando Isso daí Vamos lá Minhas listagens Tá aí a carta Vocês viram que eu tenho Só uma carta listada Então é isso aí Só uma cartinha listada Porque eu parei faz tempo mesmo Vamos ver Dois e cem Dois e cem Tava antes, né? O sugerido Agora tá dois milhões Já baixou mais um pouco Baixou mais um pouquinho A cartinha do Selic Que vocês vão ver Que vai dar bom, manos É pouco tempo aí De vídeo, né? Vale a pena acompanhar Até o final E agora vamos fazer o quê? Ó, prêmio Tira o prêmio Então pra pesquisar mais Vamos pesquisar mais Vamos atrás de mais coisa aí Espera aquele tempo Que eu falo Cara, duas vezes Pra você aprender mesmo, cara Pra você ficar bem ligado Espera o tempo Aquele que eu falei, ó Deixa zerar ali os jogadores Certo? Deixa zerar Que daí vai dar bom Vamos acompanhar Esse guerreiro aí então Vamos esperar Trade, bug É assim mesmo, cara É, não é tão fácil assim Não é Até a gente pegar o jeito A gente vai perder coins Vai perder, manos Deixa ficar pendente Espera mais um pouco Vai perder Mas eu tô tentando mostrar Pra vocês a forma De não perder tanto, entendeu? Ou de ganhar um pouco Na manipulação dos outros Aquilo ali Provavelmente era um player Que tava comprando carta Pra fazer manipulação Entendeu? O que que a gente vai fazer? A gente vai ganhar ele no cansaço Entendeu? A hora que sair a minha isca A hora que sair a minha isca Agora vamos procurar de novo A hora que sair a minha isca lá É a hora que ele tá listando As cartas dele Por exemplo Entendeu? Aí ele tá listando As cartas dele lá Que ele comprou Porque se não é bug, cara É manipulação Alguém tá comprando Entendeu? E alguém vai listar, certo? E aí a gente vai ver O preço que ele listou a carta Entendeu, manos? E aí a gente vai conseguir vender a nossa Porque A gente compra a carta E já lista O cara vai ver a nossa carta lá Né? Por exemplo Ou a média da nossa carta Não é a nossa carta Mas é a média Entendeu? E aí ele vai fazer o que? Ele vai listar mais baixo Pra vender a dele Trade, bug, manipulação Não é isso, cara É guerra Sempre foi Ganha quem faz mais Quem vende Saiu a minha Tá vendo? Vendido lá Saiu a minha Olhei 1 milhão e 500 Paguei 750 Certo? Agora a gente vai ver O que que tá pegando aí Com esse cara aí Vamos ver Elite Olha ali Cara Mais explicado que isso aqui Não tem, manos Olha aqui Então O cara Ainda ele não listou as dele Vamos olhar o sugerido Já caiu o sugerido Mas ele listou as cartas dele Daqui a pouco o mercado atualiza ali Ele já listou as dele Vamos ver 1,800 Cara Vou listar mais uma aqui Pra mim ter uma isca de novo Certo? Vou botar 1,700 Um pouquinho abaixo do sugerido Firmeza? Ó 1,6699 Provavelmente essa daqui não vai sair Porque eu listei muito alta agora Tá? Mas daí o que que acontece? Eu listei a minha E vai aparecer também As dele no mercado Vamos sair pra procurar de novo Deixa ali pesquisar Deixa pesquisar aí de novo E aí a gente vai Daqui a pouco Dar uma olhadinha nesse Selic de novo Fica sempre de olho nele Não perde ele de vista Vocês vão ver daqui a pouco O que que é uma carta Que tá bugando Pra vocês ter uma base Vou mostrar pra vocês aí Na frente aí já Vocês já vão ver Uma cartinha bugando aí Que eu achei uma carta Bugando aí, cara Eu achei uma carta Bugando aí nessa Manhã de sexta-feira E eu acho que o mercado Agora pro fim do FIFA Vai dar bastante bug Então presta atenção Nesse vídeo Que pode ser que você Você ache um bugzão também E aí vai ser bom demais Certo? Vamos lá Espera esse tempo pendente aí Eu sei que é chato Tem que ter paciência Tempo Cara Pô Esse vídeo demorado Pô Um vídeo de 15 minutos Uma introdução de 2 minutos Do Pogba Quem é que quer ver Quem é que quer ver a introdução Do Pogba O cara largou esses dias Meteu essa ali Meteu essa no vídeo Pô, cara A galera gosta da intro A maioria pelo menos Fala que gosta Entendeu? Alguns não gostam Fazer o que? É assim mesmo Pro ano que vem Vamos ver se a gente faz Outra intro aí O que que vocês acham? Comenta aí nos comentários Então se vocês gostam Da intro do Pogba Vamos que vamos Vamos lá Então deixa pendente Espera o tempinho Aquele que a gente sempre falou Um minuto e meio Um minuto e pouco É um vídeo demorado? É Mas é pra você aprender mesmo Tem que olhar todo Até o fim Sempre Pra tá pegando jeito Não tem outra forma Entendeu? A galera sempre fala Comenta nos comentários Cabeça Pega minha conta aí Pra fazer Fazer na minha conta Cara É que eu não tenho tempo Não tem como pegar a conta De todo mundo E fazer Fazer né manos A gente tem 6 liga Pra cuidar A gente tem família Também pra ficar Trabalho Então cara Nem mal tenho tempo Pra mim Fazer trade Agora no fim Vamos ver aí Então Então eu tento fazer O que? Trazer vídeos pra vocês Pra ajudar né manos É a única Ó Brozovich Aqui ó Olha o preço Que ele tá 3 milhões e 400 mil O que que tá acontecendo Com esse cara aí? Será que não é bug? Tá aí então O bug do Elite Só que eu não consegui Achar ele Entendeu? Antes Se eu tivesse achado Ele antes Ele estaria nesse valor aí Quando a gente conseguiria vender Vamos ver o Godin ali Só que tem o acento no i né Cabeça Godin Tá bom Godin já acha Olha ali ó Godin Eu achei umas 2 As 3 vendidas As 3 vendidas dele Barato ali A gente vai pesquisar Vai ver se é Vai ver se é Se a gente acha um bug do Godin Porque já viu Que o Brozovich bugou ali Então tá rolando bug Entendeu? Isso aí é o termômetro Que a gente tem Achou um bug ali Opa Hoje tá tendo bug Então é você Caça Essa carta Rápido Tá tudo vendido Sim Eu passei um pouquinho Pra frente o vídeo Pra vender Pra mostrar pra vocês aí Depois Pra não ficar tão longo Então aí mano Vendemos a cartinha Do Selic E ganhamos aí o que? 136 136 Cara 3 milhões de coins E mais a carta né A carta quando voltar Vai valer certamente No mínimo uns 800 mil Então a gente ganhou 4 milhões de coins aí Quase né mano Quase 4 milhões de coins Em 15 minutos Então tá né O vídeo de hoje Foi esse aí Explicativo Espero que vocês tenham gostado né Pra aprender A galera que tá começando A galera que tá aprendendo Que tá vendo Ah tô perdendo coins aí cabeça Como é que eu faço Então tá aí no vídeo mano Explicando aí pra vocês Como eu faço coins E como eu não perco coins também Que é muito importante né Você tá fazendo ali Uma coisa ali Ao invés de ganhar 10 milhões 5 Você perde 10 né E aí complica Espero que vocês tenham gostado Esse conteúdo né Porque quem tá junto Tá junto Quem não tá junto Também tá